Matheus Pereira, 100% fechado com o Cruzeiro, já assinou em definitivo com o Cruzeiro, pelo menos informações aí do Deus me livre e também lá do Nicola. Curte o vídeo, compartilha, se inscreve aqui no canal, confere aí. Quero falar agora sobre Matheus Pereira. O meu atacante, o grande craque do atual elenco do Cruzeiro, será anunciado nas próximas horas como reforço em definitivo do Cruzeiro. Vale a lembrança de que ele está emprestado pelo Al-Ilau somente até o mês de junho, até o fim desse mês. E existia uma preocupação grande, até porque entre Cruzeiro e Al-Ilau estava tudo acertado. Cruzeiro aceitou todas as exigências do Matheus Pereira em relação ao salário, tempo de contrato e luvas, mas o jogador não assinava esse papel. O acordo, enfim, foi fechado com o atleta e a ideia do Cruzeiro é fazer esse anúncio nas próximas horas. Matheus terá contrato com o Cruzeiro até 2026. Operação junto ao Al-Ilau vai custar 5 milhões e meio de euros por 50% dos direitos econômicos. Dá pra dizer que o Matheus Pereira terá, de longe, o maior salário do elenco do Cruzeiro e um dos principais do futebol brasileiro no top 10. Só pra lembrar que enquanto ele estava emprestado ao Cruzeiro, a Raposa pagava um milhão de reais mensais, o restante era completado pelo Al-Ilau, agora cabe ao Cruzeiro assumir 100% dos custos. Quinta compra da era Pedrinho BH, o novo dono da SAF do Cruzeiro já havia fechado as aquisições do Cássio, do Caio Jorge e do Lautaro Dias. Também ficou em definitivo com o João Marcelo, que estava emprestado pelo Porto. Novo alvo do Cruzeiro, Jonathan Jesus, zagueiro do Ceará, um dos atletas mais promissores da Série B. Multa rescisória de 6 milhões de euros. Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Finalmente a gente lançou o Viver de YouTube, que é o único treinamento no mercado que vai te acompanhar do absoluto zero até a criação do seu canal de sucesso. Onde você vai aprender as mesmas técnicas que eu utilizei e que eu utilizo, inclusive, pra crescer todos os dias na maior plataforma de vídeo do mundo. Hora de notícias, a primeira informação importante envolve o Cruzeiro. Gabriel Lima, que trabalha como CEO do Cruzeiro desde a época do Ronaldo Fenômeno e é tratado como um dos grandes craques do mercado do futebol brasileiro, está de saída do clube. Posso contar pra vocês que o Gabriel já pensou até em pedir demissão, mas foi aconselhado a ficar no Cruzeiro até a assinatura, a conclusão da transferência da SAF, do Ronaldo pro Pedro Lourenço, pra que não houvesse problemas até burocráticos em relação à aprovação do CAD. Pra completar, além da vontade do Gabriel Lima em sair, há também uma disposição dos atuais dirigentes, entre eles o Pedro Lourenço, de mudar o seu do clube e a avaliação de que o custo dele de 150 mil reais por mês é muito alto. Quem agradece ao mercado, pelo menos três clubes grandes do futebol brasileiro desde a saída do Ronaldo já sinalizaram a intenção de contratar o Gabriel Lima. Existe a chance de o Gabriel sair ao lado de outros diretores da época do Ronaldo. Mudança bastante significativa pros próximos dias na Raposa. Beleza que o trabalho dele era eficiente, mas ganhar 150 mil reais? Aí, né, Gabriel Lima, um dos últimos aí restantes da SAF do Ronaldo, tá saindo do Cruzeiro, devido a algumas desavenças aí com a atual diretoria. Um mês e pouco depois da chegada aí do Pedrinho, ele tá de saída. Basicamente, toda a turma do Ronaldo agora tá de fora do Cruzeiro. Antes da gente continuar com o vídeo, confere aqui sua inscrição no CDD. Mais de 60% do pessoal que assiste o canal ainda não é inscrito. Se for o seu caso, se inscreva, pra não perder vídeos assim como esse. Cruzeiro agora, pessoal, o Nicola trouxe agora lá no canal dele uma possível saída do Gabriel Lima. Popó, é... A gente sabe, né, de bastidores aí que teve algumas desavencinhas, algumas declarações, algumas coisas que incomodaram o Gabriel. Algumas coisas que incomodaram o Gabriel. E ainda não se confirmou a saída dele, mas aparentemente, o Gabriel Lima tá deixando o Cruzeiro. Eu, né, o pouco que a gente pôde acompanhar da SAF ali do Ronaldo, o Gabriel era um cara seríssimo. É um cara, um baita cara, é de caráter, é competência. Eu acho que o Cruzeiro perde, né? E aí você vê que realmente encaixa, porque o Robson tá chegando, né? Pra ser o diretor... Como é que é? O Robson... Institucional. Diretor institucional. Eu vejo como uma situação, assim, não sei... Eu não acho que seja bom pro clube perder um profissional do gabarito do Gabriel Lima. E eu sei, Popó, o que você acha disso? Eu concordo. Pra mim, o Gabriel, ele era o grande diferencial da gestão do Ronaldo, né? Pelo menos de bastidores, isso que a gente acompanhava, ele era o que, de fato, fazia alguma diferença ali, assim, muito gritante. Era muito gritante a capacidade dele. Nós estamos falando de um profissional que é benquisto e que tem vaga em qualquer empresa grande, multinacional aí, não só no futebol. A gente fala, assim, que o profissionalismo dele, de fato, era um diferencial. Tanto que o próprio Pedrinhos fala isso, né? Na coletiva de apresentação da venda do Cruzeiro do Ronaldo pro Pedro, o Pedro fala que uma das condições pra que ele comprasse o Cruzeiro era a permanência do Gabriel Lima. E só que as relações não foram boas, de fato, o Pedro cercou o clube, colocou o clube de pessoas que ele tem confiança, de pessoas que ele já trabalhou, de que ele sabe que ele pode confiar, pessoas que estão ali próximas. e junto a isso há algumas desavenças, algumas declarações, enfim, algumas coisas que a gente ficou sabendo. O Gabriel Lima não se sentiu mais à vontade e, de fato, aparentemente está deixando o clube. Ainda não é uma certeza, não é um anúncio oficial, mas a gente já tinha essa informação há algum tempo, né? É claro, acreditando o Nicola que trouxe agora publicamente, mas que o Gabriel Lima não ia permanecer por muito mais tempo nessa SAF agora sobre o comando do Pedro Lourenço. Eu acho uma perda significativa. Eu acho, sim, que o Cruzeiro precisa ter muito cuidado com as suas contas e com a forma como ele vai gerir o futebol. É claro que a cobrança em cima do que vinha sendo feito, o Ronaldo precisava mesmo de entender que o futebol é um pouco mais futebol e menos negócio, mas a parte do negócio, principalmente se tratando de uma empresa, de uma SAF, ela é muito importante. Então eu tenho para mim e eu acredito que isso seja unânime, gente, que o Cruzeiro vai perder. O Cruzeiro perde. Eu não sei se vem alguém para ser o CEO, se o Pedro vai colocar às vezes o próprio filho dele, que é alguém de confiança que está próximo ali para tomar conta da empresa do pai, mas eu acho que é uma perda significativa. O Gabriel, Luiz, é um cara que, assim, ele é muito, é o cara da planilha, sabe? É assim. É um cara mais técnico. Isso. Foi até muito engraçado no dia da apresentação, o Pedrinho, ele tudo aí, o Pedrinho brincou, vamos gastar assim, o Gabriel não, que tem aqui a quantidade de gastos. Claro que o futebol, gente, não dá para ser tão, né? Você extrapola. Daqui a pouco nós vamos falar isso, o Pedrinho está trazendo uma folha de pagamento para o ano que vem que ele já planeja de 20 milhões. Mas eu acho que o Gabriel, nesse universo todo ali, acho que ele ficou meio perdido, igual falamos aqui, algumas informações, bastidores, algumas declarações ali, ele não foram legais, ele não encarou muito bem e eu acho que o Gabriel vai ser feliz onde é que ele for, porque é um baita de um profissional, o Cruzeiro perde muito com a saída dele. O Robson é da minha época, quando eu trabalhei no Cruzeiro, eu saí em 2012, o Robson trabalhei com ele lá, então não tem ligação nenhuma. Ele está de volta ao Cruzeiro, ele foi mandado embora em 2019, e ele saiu justamente na gestão do Wagner, ele foi mandado embora e foi trabalhar junto com o Pedrinho nos supermercados e está de volta. Tem muita gente, Popó, preocupada, tem visto assim, a grande discussão é, pô, será que daqui a pouco até os Perrella estão de volta? E eu acho que é uma preocupação, Popó, que ela tem da onde sair, né, cara, porque eu acho assim, cara, acho que uma das grandes comemorações assim da SAF foi ficar livre de muita coisa que já não cabia mais no Cruzeiro, né? Você acha que tem essa possibilidade? Bom, gente, assim, especificamente os Perrelas, especificamente as pessoas que de fato atrasaram e fizeram aquele desmonte no Cruzeiro, eu acho difícil essas pessoas terem algum espaço relevante. É claro que pegar carona e ser o famoso papagaio de pirata, né, que tá sempre ali no ombro aparecendo, isso aí eu acho que vai acontecer inevitavelmente, a gente tem que lembrar que o Pedrinho é conselheiro, né? Então, assim, ele tem uma aproximação com o conselho, ele tem uma aproximação com diversas pessoas da associação e que é normal. Eu acho que quando ele se propõe a abrir o clube, a receber torcida, a fazer o que ele fez naquela inauguração do Campo 1, que inclusive tinham conselheiros lá presentes, eu acho que eventualmente a gente vai ver essas figuras de volta, o Cruzeiro tava mais blindado na época do Ronaldo. Há quem enxergue isso positivamente, mas eu conheço pessoas também que entendam isso até de forma negativa, ah, o clube muito fechado, fica sem muita transparência, fica muita coisa democrática, enfim, eu acho que o principal caminho disso é a imprensa também ter acesso. Como você iniciou muito bem o programa aqui falando e a gente viveu isso, há de se respeitar o espaço da imprensa nisso. E é por isso que eu acho que além do que já vem sendo feito, e isso eu aplaudo, que é a gente poder cobrir mais treino, poder estar mais perto do dia a dia do clube, mais coletivas, a gente poder questionar mais o Pedro, o Matos, eu acho que isso, cada vez mais que isso for construído, vai ajudar a gente. Porque a imprensa, querendo ou não, ela tem um trabalho muito importante. e por mais que muita gente ache ah não, essa imprensa joga contra, essa imprensa ela é parcial e tudo mais, gente, viés que todo mundo tem, todo mundo tem uma construção de vida, e eu acho muito importante que vocês entendam isso. É importante ouvir os dois lados, é importante entender o que cada um pensa. Assim como a gente trouxe naquela época, em 2019 ainda, quando a gente ainda estava trazendo as coisas que estavam acontecendo no Cruzeiro, a gente depois também teve muito acesso, teve muito conhecimento do que estava sendo feito dos bastidores nessas gestões para trás, as mais recentes, a do Ronaldo, até a gestão anterior do Sérgio. Então assim, a gente precisa ter um pouco mais de cuidado na hora de fazer essa análise. A preocupação é justa, ela é legítima, a gente tem que sempre ter aquele pé atrás, sempre procurar entender, mas também tem que ter um pouco de boa vontade, de entender os processos de mudanças. Então especificamente essa do Robson, eu acho que chega um homem de confiança do Pedrinho. Ele estava no BH, ele é um cara que o Pedrinho conhece bem, então eu acho que não é tanto motivo de preocupação se vem uma leva de pessoas que estavam no clube anteriormente ou não, enfim, é sempre ficar de olho, é sempre ficar atento, é sempre ficar vigilante sobre o que está acontecendo no clube. É isso, né, turma? Baita comentário aí do pessoal lá do Deus Medibra, é um assunto complicado demais, um assunto complexo, sobre a volta de atitudes e alguns profissionais, né, que era da associação. Antes da SAF, que levou o Cruzeiro a mais de um bilhão de dívidas. Infelizmente, levou também o Cruzeiro ao rebaixamento. Lógico, né, que a turma do Ronaldo não era 100%. A maioria a gente não gostava, né, porém, fora do futebol, como instituição, o Ronaldo fez muita coisa boa para o Cruzeiro. Fez a recuperação judicial para o Cruzeiro, renovou a toca, emitiu que o Cruzeiro pagasse os Transerban e o Cruzeiro contratasse jogadores. Dentro de campo, né, já não foi mil maravilhas e tal, subiu o time para a Série A, beleza, era obrigação do Cruzeiro até mesmo antes da SAF, mas o Ronaldo era limitado, né, o investimento dele era limitado. Agora a gente vê num cenário que o último integrante da SAF, o Gabriel Lima, pode sair do Cruzeiro, está de saída do Cruzeiro, está prestes a sair do Cruzeiro. Fazia até que um ótimo trabalho, pelo menos na minha visão, não sei vocês, respeitando e representando sempre o Cruzeiro. E torcemos, né, turma, que isso, que algumas chegadas aí no Cruzeiro não sejam a porta aberta para os conselheiros que estragaram o Cruzeiro, né, turma, que acabaram com o Cruzeiro. Isso tem que acabar, as vantagens têm que acabar. O Cruzeiro agora é uma empresa, né, turma, e o Cruzeiro, queira ou não, pode acabar, pode falir. Isso já aconteceu em vários times aí, principalmente na Europa. É o dinheiro do Pedrinho, ele não cometeu até agora uma grande calamidade aí para a gente chegar e detonar ele, mas tem alguns camaradas aí chegando no Cruzeiro, como eu próprio disse, filho de empregado do Cruzeiro, tá ligado, que tem cargo no Cruzeiro. Cara, não sei, velho. Me perdoe, turma. Tá esquisito demais, porém, o que nos resta é torcer e vigiar para que façam, pelo menos, um bom trabalho, porque, infelizmente, não tem como a gente, torcedor do Cruzeiro, decidir o que acontece lá. Decidir pelo Cruzeiro, pelo Pedrinho. Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião, o que vocês acham da minha opinião, do pessoal lá do Deus Me Divre, logicamente, com muito respeito, porque a gente está tratando de um assunto sério e torcer para que esses profissionais que estão chegando agora no Cruzeiro façam, pelo menos, um ótimo trabalho, né? Curte o vídeo, compartilha, se inscreve aqui no canal. Valeu, falou, fui!